O encontro de lideranças empresariais na sede do Sebrae Sul em Pato Branco foi para atualizar as oportunidades e potencialidades do sudoeste na área de tecnologia da informação. Hoje, os polos de Pato Branco, com 408 empresas de tecnologia, Francisco Beltrão com 123 e Doisizinhos com 102, formam um tripé de sustentação do segmento da região. Nós estamos falando de um ecossistema local de inovação e de tecnologia bastante significativo. Mas para nós olharmos isso e olhar para a competitividade desse setor, tendo em vista o volume de empresas que tem São Paulo, Curitiba, outras cidades maiores, como nós estamos do ponto de vista de competitividade, como nós podemos competir com esse mercado? Se nós compararmos com o resto do mundo, por exemplo, outras regiões desenvolvem ainda mais tecnologia. Então, o nosso objetivo aqui hoje é olhar esse cenário, olhar esses números, comparar o nosso ecossistema com outros e olhar como nós podemos nos reposicionar estrategicamente para enfrentar os desafios da competitividade desse segmento que cresce todo dia. O setor tecnológico já está entre as atividades mais importantes da economia aqui na região sudoeste do Paraná. Nos três municípios que são a base da pirâmide regional, Doisizinhos, Francisco Beltrão e Pato Branco, já estão entre os primeiros setores da economia a gerar mais emprego e renda para os municípios. Os encontros são resultado do trabalho de planejamento estratégico do Sistema Regional de Inovação SRI do Sudoeste do Paraná, que visa fomentar a inovação tecnológica para os mais variados ambientes produtivos nos municípios de Pato Branco, Francisco Beltrão, Doisizinhos e Chopinzinho. O Paraná é o único estado que tem um centro de sistema regional de inovação em cada um dos patamares, de pequeno porte, de médio porte, que é o caso do Sudoeste, e de grande porte, que é o caso de Curitiba. Então foi feita uma eleição com uma série de critérios, feito o ano passado e a gente está entre os três melhores. Não é o terceiro, nem o segundo, nem o primeiro. Nós estamos entre os três melhores. E eu acredito que esse ano a gente vai estar melhor ranqueado ainda, porque uma das grandes defasagens que nós tínhamos era as informações. Nós não tínhamos um banco de informações robusto. Então nós corrigimos isso. Hoje, quem quiser saber qualquer notícia de que acontece de tecnologia e inovação na nossa região, pode entrar no Instagram do Sistema Regional de Inovação. Todo dia tem evento relacionado a inovação e tecnologia na nossa região. O empresário do setor de tecnologia da informação de Pato Branco, Roberto Elias da Silva, falou sobre a força do setor de inovação na economia patobranquense. Pato Branco é uma cidade que tem um polo muito forte em tecnologia. É um polo que responde por mais de um terço do PIB de Pato Branco é tecnologia. Para você ter uma ideia, são mais de 400 empresas de tecnologia em Pato Branco e milhares de empregos gerados. Então, realmente, é um setor muito forte na nossa cidade. Alex Alf, secretário de Desenvolvimento Econômico, Científico, Tecnológico e de Turismo de Dois Vizinhos, destacou a importância da União de Forças Regional para compor um planejamento de desenvolvimento para o Sudoeste. Se planeja regionalmente e se executa localmente. É um jargão que a gente usa muito aqui dentro, em conjunto com o SEBRAE. Então, há sempre esse planejamento, essa preocupação com o setor de tecnologia para saber para onde iremos caminhar nos próximos anos. Esses planejamentos devem ser constantes, cada vez mais, dado a agilidade do sistema, o quanto ele se muta diariamente.